Gente, olha aqui que coisa absurda as denúncias que nós estamos recebendo. Tire o título, tire Bolsonaro. Isso aqui tá circulando nas escolas. Esse nós recebemos da escola Carneiro Leão em Camaragiba. Olha aqui, tire o título pra tirar Bolsonaro. Título na mão pra tirar o vacilão. Nós também fomos informados de que a direção da escola teria autorizado o envio desses confletos aqui pros alunos. Gente, isso é inadmissível. Uma escola, ela nunca deve ser utilizada pra fazer política eleitoreira. Você que é pai, me escuta aí, você que é mãe. Você prefere ver o seu filho na escola aprendendo as disciplinas ou você quer que ele seja usado como militante de esquerda? Além disso, é importante lembrar que é vedado pela lei esse tipo de propaganda. Isso aqui, ó, é crime eleitoral. E por essas razões, nós iremos aqui acionar o Ministério Público pra que investigue esse caso. Nós vamos acionar também a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco e tudo que a gente puder fazer pra que se adote as medidas cabíveis nessa situação. É inadmissível que as nossas crianças e nossos adolescentes sejam manipulados dessa forma. Escola é ambiente de estudo e não pra fazer propaganda política e muito menos lugar de doutrinação esquerdista.